Agora é hora que eu gostaria que você parasse um pouquinho para assistir uma reportagem gostosa, divertida, bacana, emocionante. Você vai conhecer um filho de carpinteiro, mas não é aquele. Você vai conhecer um filho de carpinteiro com sete irmãos, que transformou a paixão por caminhões em um negócio bem diferente e de sucesso. Balanço Geral conta agora a história do Ezaquiel. Ezaquiel tem uma fábrica de miniaturas e uma coleção incrível que ele diz que não vende por dinheiro nenhum. Ele faz miniatura de caminhões, só que tem um caminhão em especial. E tem um caminhão diferente. É uma miniatura que você não acredita. Você vai ver agora. Balança a reportagem é muito especial, é para você. Um caminhão como tantos outros que cortam as estradas do Brasil. Esse é o Ezaquiel que está comigo aqui, um apaixonado por esse tipo de transporte. Você ama caminhões? Adoro. É uma paixão que eu tenho desde criança. São os caminhões. Esse é seu? Esse é meu. É verdade que você tem outros mil? Tenho mil ou um pouquinho mais. Você deve ter se assustado com esse número, né? Mas sabe por que ele tem tanto? Porque esse caminhão não é de verdade, não. Todos os que ele tem são réplicas, miniaturas. Nesse caso, um por quatro. Um por quatro. Essa é a escala. Essa é a escala. Ele é quatro vezes menor que o caminhão tradicional. Do que o caminhão tradicional. É verdade que na sua coleção tem raridades? Tem bastante raridade. A minha coleção, na verdade, ela conta a história do transporte no Brasil. Quem está em casa vai se impressionar? Vai se impressionar. A criançada vai durar. E vai ficar com vontade também de ter uma coleção igual a minha. É isso que você vai conferir a partir de agora. A paixão do Ezaquiel e essa coleção impressionante. Antes da gente conhecer todos os caminhões do Ezaquiel, a gente veio até a empresa onde ele trabalha. Justamente no setor de transporte. Isso, exatamente. Com caminhões, com máquinas pesadas. É, com caminhões. Coincidiu de eu ter minha vida profissional justamente com aquilo que eu mais gosto. E aqui são os caminhões, as máquinas. Eu sou apaixonado por esse tipo de equipamento. Você trabalha aqui há quase 30 anos. Ele veio de Minas e já entrou nessa empresa. Já. Foi meu primeiro emprego aqui. E aqui estou até hoje, pretendo ficar mais um pouquinho ainda. O que você sente quando você abre a porta e senta na boléia de um caminhão? Para dirigir, para andar como passageiro. O que você sente ali? Rapaz, isso aqui me trouxe tantas lembranças boas. Porque caminhão foi sempre minha grande paixão. Sempre quando criança via os caminhões passarem, era apaixonado por caminhão. E podendo hoje ter a satisfação, o prazer de lidar com uma máquina dessa, de controlar ela. Certo que com responsabilidade, certo, cumprindo as normas direitinho. Isso aqui não tem coisa mais gostosa. Para você ter uma ideia, é difícil você ver uma criança que não gosta de um caminhão de uma máquina. Então é uma coisa assim, inexplicável. É você sentar ali e sentir que você está realizando um sonho. Fazendo aquilo que realmente você gosta e que te dá prazer. Vamos fazer o seguinte agora? Quem está em casa está curioso para conhecer a sua coleção de caminhões. Opa, vamos lá. O pessoal deve estar imaginando. Como é que o Ezaquiel consegue ter mil caminhões em casa? E ainda ser empregado. Vamos mostrar isso a partir de agora no Balanço. Vamos para a casa dele. Bom, a gente já está aqui na casa do Ezaquiel, no espaço que ele usava como uma espécie de oficina. Isso, aqui era uma oficininha minha, no dia a dia a gente lidava com... Você construía as miniaturas aqui? Construí aqui. Tomou uma dimensão que aí o espaço já ficou pequeno, já tivemos que dar uma alçada maior aí para outro espaço. Você montou uma empresa? Isso. Que só faz miniaturas? Só trabalhamos com miniaturas. Na verdade você já mandou miniaturas até para fora do Brasil? Já foi, vários países aí a gente já encaminhou. E essas miniaturas são feitas de que material? É um material, é zamaki. O zamaki, ele é a espécie de um alumínio bruto. Então, esse zamaki, ele é feito, trabalha em fundição, com molde de injeção. Então, é um material bem resistente e que vai durar aí 50, 100 anos. Bom, mas está todo mundo de casa curioso? A criançada, principalmente, para ver essas miniaturas. Vamos lá? Então, vamos mostrar para ela. Olha só a quantidade. São mais de 1.500, pelo menos, estão expostas nesse espaço. Tem muita coisa. Tudo isso você vai fotografando o caminhão original. Como é que você chega nesse modelo? Na verdade, assim, a gente, quando se trata de carreta, personalização igual essa, através de fotografias a gente faz. Porém, o caminhão, a gente pega os desenhos mesmo dos caminhões, os originais, e trabalha em cima do desenho mesmo do caminhão. Normalmente, as montadoras fornecem. Isso aqui, por exemplo, é um caminhão que transporta combustíveis? Não, na verdade, esse aqui é um silo de cimento. Ele transporta cimento em pó. Cimento? É. É o famoso cebolão. Aqui em cima a gente tem alguns caminhões mais antigos. Esses caminhões, que modelos são? Esse é um Scania, um L111, o famoso jacaré. Ele foi dado o nome de jacaré justamente por ele parecer com jacaré. Então, se você ver aqui, ele abre um capô. Ah, quando abre o capô. Então, a aparência dele é de um jacaré mesmo. Isso aqui é uma betoneira, né? A gente vê muito nesses prédios em construção, onde o pessoal prepara o cimento, o concreto. Na verdade, sim, uma curiosidade. O concreto, ele vai aqui dentro, porém, ele não vai molhado, ele vai seco. Quando chega na obra, é que é adicionado a água para fazer, porque se houver algum problema... Ele vai endurecer. Ele vai endurecer, né? Então, é a betoneira de concreto. Tem muita coisa. Isso aqui é para transporte de grão? Isso. Esse é uma granelera, né? Então, ele serve também, muito conhecido também como carga seca. Porém, ele leva qualquer tipo de carga aqui, né? E é uma granelera também, mas para grãos e qualquer tipo de carga. Me conta qual foi o primeiro, como é que começou essa paixão por miniatura? Nós fomos na casa de um conhecido da gente e meu filho, na época, foi presenteado com esse caminhão aqui. Pode ver que ele está bastante danificado, porque é um caminhão já antigo. Isso aqui é uma Scania 112, uma H-112. E a partir daí, surgiu a curiosidade de descobrir onde tinha mais miniaturas. Aí eu comecei a correr atrás, pesquisar. E daí partiu, começou toda essa paixão. É verdade que você tem um aqui que só você e mais uma pessoa tem no Brasil? É verdade que te ofereceram uma pequena fortuna por ele? Qual é? É esse Dorje, né? Esse foi feito aonde? Esse aqui é uma empresa antiga que existia no Rio de Janeiro. Chamava Juê. Então, só que naquela época, não se tinha o gosto por colecionar miniaturas. Era um brinquedo. Era um brinquedo. Quanto é que te ofereceram por esse caminhão? Eu já tive oferta de mil reais nele. Mil reais? Um cliente meu que já me ofereceu mil reais. Mas quanto é que custa uma miniatura? Isso é uma curiosidade de quem está em casa. Esse aqui, por exemplo, olha. Que é esse caminhão tanque. Hoje, adquiri ela em torno de 180 a 200 reais. Completa. Completa. Agora, que história é essa que você já fez um caminhão todo de ouro? Todo de ouro. Mas pra que isso? Essa miniatura, ela foi encomendada pra dar de presente pra o presidente da empresa da marca do caminhão. E ele foi feito em ouro? Em ouro. A gente tá vendo imagens aí agora. Isso. Como é que foi o trabalho pra fazer esse caminhão? Porque toda a parte da frente, toda a cabine... Toda a cabine. É banhada a ouro? Não. Na verdade, assim, o chassi do caminhão, ele é banhado a ouro. Porém, a cabine foi feita em ouro. Em ouro mesmo? Em ouro. É um material leve, né? Você pode ver que é um material, ele não é muito grosso. É um material fino, mas porém foi feita a cabine dele em ouro. Quanto é que custou esse caminhão? Por volta de 8 mil reais. 8 mil reais? 8 mil reais. E quem ganhou o presente deve ter ficado muito feliz, né? Com certeza. Se fosse eu, pelo menos estaria feliz, né? Aqui em cima a gente tem alguns ônibus. Olha só. Exatamente iguais àqueles que a gente encontra nas rodoviárias do Brasil inteiro. Isso aqui você fez também? Isso. Na verdade, esse ônibus a gente usa personalização. O ônibus, uma curiosidade, assim, o que existe de busólogos no Brasil... Busólogos? O que é isso? São aquelas pessoas apaixonadas por ônibus e... Busólogos? Busólogos. E que adoram também colecionar. Você vê que a paixão é tão grande que tem muita gente que ele, por exemplo, ele compra uma passagem de ônibus só pra ele poder andar de ônibus. Então tem bastante colecionadores também desse tipo de miniatura. A gente conheceu hoje a história desse apaixonado por caminhões, o Ezaquiel, que já teve proposta pra vender a coleção inteira e na hora? Pulei fora. Desistiu? Desisti. O que é que vale pra colecionar? Amarelei. Ó, eu nunca parei pra pensar, não, mas é um valor considerável. É, eu tenho quase um caminhão aqui de verdade. Legal demais ter o Juliano Marcos contando essas histórias. Ele é realmente um artista. E sabe o que a gente descobriu aqui? Que o Lombardi também é um colecionador. Colecionava carrinhos, né, Lombardi? Eu tive um dia uma coleção de carrinhos pequenos, 50 carrinhos. Olha aí, 50 carrinhos, que bacana. Fabiola coleciona alguma coisa? Fofoca? Não, boneca. Boneca, ela coleciona boneca. Não, eu colecionava assim, boneca mesmo. É, aqueles bonecão de Olinda. Tá chamando você de boneco de Olinda, Gostinho. Por favor.